Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Clebson para trazer atualizações do tema Evolution. Uma atualização que o pessoal pede muito. Clebson, atualiza o tema Evolution, Clebson... Ok, então a gente trouxe atualizações aqui para vocês de algumas coisas que mudaram a respeito do tema Evolution. Para quem não me conhece, eu sou o Clebson Queiroz, sou um dos desenvolvedores da questão do tema Evolution, essa questão de criação de loja. Hoje sou um dos maiores criadores de lojas dropshipping aqui no Brasil e no mundo. Já fizemos centenas de lojas. E essa daqui é uma demonstração do nível das lojas que a gente cria. Olha o nível, olha o design. Para você que faz dropshipping, cara, se você não tem uma brand em cima da sua loja, o que é um brand? Criar uma marca em cima do seu negócio, você não vai ficar de pé nesse negócio dropshipping. Você precisa estar forte, entendeu? E como está forte? Criando uma loja de alto nível como essa daqui. Então, para quem deseja uma loja de alto nível, é só clicar aqui para falar com a gente. A gente só cria lojas de alto padrão. Então, já fique ciente disso, que o negócio é diferenciado. Então, o conteúdo de hoje é mostrar as atualizações do tema Evolution. Então, vamos lá. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Clebson, o que é o tema Evolution? O tema Evolution é um tema que vai deixar a sua loja bonita na plataforma da Shopify. Se você usa a Shopify, você consegue deixar a sua loja dessa maneira aqui. O tema, simplesmente, além de trazer esses recursos visuais, estéticos, ele tem vários outros recursos que eu vou até aprentar aqui para vocês, mostrar. Primeira coisa, você consegue colocar esses ícones aqui nas categorias para facilitar visualmente para o seu cliente. Você consegue colocar essa faixa aqui, que é uma faixa onde você vai responder, trazer dúvidas claras para o seu cliente, como, por exemplo, fete grátis, se tem garantia, se tem troca. E você consegue colocar várias outras coisas aqui. Aqui são as categorias que você pode estar colocando. Aqui, você vai colocar os produtos em promoção. Você consegue colocar um time de escassez aqui. Isso aqui ainda não é as atualizações. Agora, eu vou te mostrar uma pequena atualização que faz toda a diferença. Aqui, você consegue colocar preço do Pix. Além do preço riscado, que é original, o preço promocional, preço em 12 vezes, agora você consegue colocar a parte do Pix. É uma coisa que as pessoas pediam muito e a gente resolveu colocar aqui, tá? Aqui segue o padrão do vídeo com o produto do lado, para você simplesmente poder vender mais. Aqui segue mais categorias. Aqui, cards. Aqui já tinha normalmente. Produtos aqui normais. Mais um banner aqui promocional. E aqui, onde você consegue hoje, consegue criar essa parte de quem somos, tá? Isso aqui não tinha antes. A gente reinventou agora, onde você consegue criar um brand. Lembra que eu falei da questão de criar um brand? O que é esse criar um brand? É você contar a história da sua empresa. É você fazer com que o seu cliente se conecte com o seu negócio, entendeu? Então, para você se diferenciar no Dropship, você tem que fazer isso hoje. Aqui, você consegue agora colocar o blog. Antes não tinha. Para que blog? Para você aumentar o brand, para você aumentar o SEO, na questão das pessoas te encontrar de maneira orgânica no Google, no Bling, tá? Então, você consegue fazer isso aqui também. Aqui, segue também a questão de depoimentos, que já tinha normalmente. E aqui, a gente já chega no rodapé normal. Fechou aqui? Aqui é o chat, que também é nativo do tema Evolution. Você consegue colocar vários operadores. Você consegue colocar e-mail. Você consegue colocar aqui o horário de atendimento. Isso aqui segue padrão normalmente, tá bom? Vamos clicar agora aqui na parte dentro do produto, que é onde mais importa. E aqui chegou uma das principais mudanças. Agora, você consegue colocar faixas, banners, pequenos, promocionais. Como, por exemplo, aqui é o desconto de um dia das mães, 50%. Você consegue criar isso dentro do produto, para te fazer vender mais, entendeu? Para você criar uma promoção, um desconto exclusivo e tudo mais. Isso aqui chama a atenção, entendeu? Isso aqui faz o total diferencial para você. Então, isso aqui é outra atualização que a gente acabou implementando dentro do tema Evolution. Aqui você consegue, normalmente, forma de pagamento. Olha só. Aqui tem a questão de desconto no Pix. Aqui você consegue colocar as bandeiras. Aqui você consegue personalizar isso aqui também. Aqui a questão de correios. E aqui a questão de cálculo de frete. Você consegue colocar manualmente tudo por aqui. Olha só. Bem interessante, né? Aqui isso aqui também você consegue colocar a questão da sua loja. E essa aí. E outra coisa também, deixa eu mostrar aqui para vocês. A parte de carrinho. Aqui, olha só. Continua a questão de você conseguir colocar os produtos que você pode estar recomendando. Digamos que você está vendendo esse produto aqui. E do lado você pode colocar outros produtos correlacionados. Para que você simplesmente aumente o seu ticket médio. Então, essas daqui são algumas coisas bem legais para você estar colocando e implementando na sua loja. Antes de finalizar esse vídeo, eu quero te mostrar uma coisa bem legal. Que você pode estar usando na sua operação de Dropship. E vai te ajudar muito. Que é a questão da ferramenta Dropar. Como assim? Digamos que você simplesmente queira vender um produto do seu concorrente. Que está bombando lá na gringa. Como por exemplo, esse produto aqui. Esse produto aqui eu peguei aqui aleatoriamente na internet. E eu quero enviar ele para dentro da minha loja. Só que eu não quero, cara. Ter que cadastrar o produto manualmente. Colocar descrição. Personalizar imagens. Personalizar preço. Eu não tenho tempo para fazer isso. O que você vai fazer? Vai usar essa extensão aqui. Que é a Dropar. Com um clique ela já detecta o produto. E ela manda com um clique para dentro da sua loja. Pronto. Já está lá dentro. Entendeu? Então ela já vai com tudo isso aqui pronto. Com todas as imagens. Com toda a descrição. E essa ferramenta, cara. Ela é ridiculamente barata. Você vai pagar menos de um real por dia. Ela é simplesmente muito barata. Que vai te ajudar muito nessa questão de cadastro de produto. Então eu recomendo que você simplesmente utilize essa ferramenta e teste ela. Eu vou deixar aqui um cupom promocional de 10% para quem deseja utilizar essa ferramenta. Ela consegue puxar produto do Aliexpress, da Nuvemshop, Cartipanda, Shopify, de várias plataformas. Olha só. Aqui do Aliexpress. Aqui na extensão ela detecta todos os produtos. E com um clique você manda para dentro da sua loja. Já vai estar tudo pronto. Eu queria deixar aqui mais essa ferramenta para vocês. E para quem deseja uma loja profissional de alto nível. Como essa que eu mostrei para vocês aqui da Arco. Cara, essa loja aqui ficou incrível. Olha só. Para que você consiga vender mais. Ter mais sucesso no Dropship. É só clicar na descrição e falar com a gente. Tá bom? Fiquem com Deus. Um forte abraço. E valeu.